Canta a resposta do Skank. Canta a resposta. Desfaz o vento que está por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus Tão meus que peço nos versos meus Tão seus que esperem que os aceite em paz Eu digo que sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante E mais que o tempo que nós perdemos Ficou para trás também o que nos juntou Ainda lendo o que eu estava lendo Só para saber o que você achou Dos versos seus Tão meus que peço nos versos meus Tão seus que esperem que os aceite em paz Eu digo que sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz eu digo que sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Se faz o vento que está por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus que peço nos versos meus Tão seus que esperem que os aceite em paz Eu digo que sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz eu digo que sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Eu digo que sou o antigo do que vai adiante